João CHZ se inscreveu com o Prime aí por dois meses já? Aê mano, muito obrigado João, tamo junto aí Guerreiro, Deus abençoe É mais um índio pesado da tribo que incendia, que tá aí na Twitch com a gente Família sempre unida E ó, você que se inscreve aí no nosso canal, tá ligado? Que tem vários de estradas especiais Eu vou falar depois, mano, vamos pro sorteio Fala de um a oito Dois Eita porra! Vamos lá pra cá, Lauro! Você é louco, revanche? É? Tem uma vez só? É revanche Do rap Decidiu que Lauro começa Então eu quero ver chuva de porra aqui nos comentários Vibração positiva, voz mil e carra daqui, certo? Soltarões! Qual o seu capacidade do U? Para a açaão! Fala! 1, 2, 3, 4! Quero ver o avaná em! 8 Quero ver o avaná em! 8 Quero ver o avaná em! Quero ver o avaná em! 10 Quero ver o avaná em! Wuhh! Nessa eu te risco, cê sabe que eu confisco Hoje eu vim pra São Paulo pra matar essa ovelha dentro do próprio aprisco Você vê como é que eu faço Nessa parada o cara tava até em cativeiro Você é diferente, mas eu vou mostrar diante dessa frente que tu é fuleiro Tu é fuleiro, irmão, sabe por quê? Porque você é um tremendo de bastão Você não reconhece o próprio cativeiro E você vive na sua própria ilusão Cuidado, cuidado, eu não quero ser traíra Cuidado, cuidado, sabe que o mundo gira Mas se você acreditar muito, muito, daqui a pouco A verdade se confunde com a mentira Você não sabe onde você tá e não conhece a sua realidade É bom você atacar Mas não vai responder só a metade Ou que manda выглядит! E aí, 2, vai, vai pra lascar! Faço freestyle, elas eu me arrisco Discussão não é, lança disco Tá ligado que agora esse início Vou tacar ae do precipício Pra você discussão é lançar disco, na verdade eu já te atrapalho O que você tá chamando de discussão, eu vejo como foco e também trabalho Mano, bagulho das dicas, cê não entende, então cê me deixe Na verdade cê falou que ele era traíra, na verdade meu cê pique um peixe Só que eu tô fazendo rima, você não entendeu porque cê tá de toca Responto tudo e talvez até o dobro, você é traíra, peixe, vai morrer pela boca Mano, tá ligado que eu faço rima? Por aqui nós já desata Você falou que eu tô numa artilusão, numa artilusão, mas se passa o pirata Mano, eu faço rima, cê não entende e não me leva a mal Responde tudo e talvez o triplo, eu sou pirata truta, então é animal Esse foi o primeiro round, certo quebradinha? Quero ver geral do chat participando, a janelinha vai aparecer aí pra vocês notarem, ok? Um minuto valendo! Agora eu vou chamar o mano Feijó aqui no primeiro round dessa batalha Pra fazer a votação aí, fala Feijó! Oh, demorou! Fala comigo, papinho! Vai na ativa! Então, meu primeiro voto aí vai pro do Rap, mano É isso! Do Rap segundo Feijó, ok? Vamos esperar agora a plateia do chat fazer a votação Ai, 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 ai Tá disputado? Deu o Lauro, segundo o chat, ok? Então agora é o Magneto que vai dar o resultado agora Tá na sua mão, Magneto Quem negou o primeiro round? Eu voto no Lauro, mano Voto do Magneto, Lauro 1 a 0, Lauro Quem terminou foi do Rap E do Rap começa Solta a mão T-t-t-t-t-t-t-y Epa! Bora! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ae! Tipo assim, tipo assim, tipo assim Tá ligado que eu faço pre-style E eu não tô dividido E agora, truta, não vai ter tempo perdido Eu tô fazendo rima 100% original Que pra você é discussão, pra mim é expansão mental Faço a minha rima todo dia Se o assunto é rap do rap, agora é periferia Eu faço rima, falei que sou pirata legal Só que pirata é sua zima e meus versos são original Irmão, assim que a gente faz sofrer Se você não entende truta, agora eu vou te destruir Pirata tem o barco, curaquis não é viúvio Na verdade eu tô rimando e eu vou te causar um dilúvio Brother, assim que eu faço vou argumentar A rima é animal, na arca só vai logo par Só que eu faço rima e aqui que eu caminho Nessa aí eu vou sem meu par, porque eu corre e vou sozinho O louco! E aí, Mourão! Salve, salve! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Tem que pensar pra falar, tem que usar a cabeça Senão a tua cabeça hoje vai para na mesa Ai, discussão não é lança disso, argumento da tristeza Quem falou isso não é eu, é a língua portuguesa Se você estudasse, saberia Agora eu mostro pra todo o Brasil que você é uma porcaria Sabe por que ele é uma porcaria quebrada? Pegou o tesouro no mar de ilusão Abriu não tinha nada, era ilusão Mentira, lelé da cuca O teu tio era tipo da terra do nunca Tinha que ter muita fé, senão fica de pé E usou a história da arca de Noé Essa é a diferença, porque você é um golpista Eu não vou sozinho, eu não sou individualista Desculpa, eu não quero jogar tua trilha Mas se eu me salvasse na arca, no mínimo era com a família Tá maluco, família? Segundo round, pesadão Do Rap Atacou, o Lauro respondeu Então eu quero ver vocês aí com um minuto Pra quem vocês vão votar, ok? Fala comigo, Magneto Então Agora eu vou no do Rap Os dois quebraram muito no ataque, mano Pode crer Magneto do Rap Ok Vamos esperar agora o voto do público Que vai decidir aí, mano Bora, bora Aí, ó O pessoal aqui da produção disse que tem muita pouca gente Não, muita pouca é foda, né? Tem pouquíssimas pessoas participando Sim, galera, é o seguinte Pouquíssimas pessoas estão participando da votação Então Pra você fazer parte da votação Você tem que seguir a batalha da UD na Twitch E quando você tiver com a tela cheia Na hora da votação você tira a tela cheia Que aí aparece perto do chat ali A janelinha pra você participar, mano Você é o jurado da noite de hoje também, galera Então Participe, mano Galera Do chat foi com o Lauro Então Meu mano Feijó decide aí, galera Fala, Feijó Eita Então Eu quero é ter terceiro round na casa, Magrinho E aí, fala comigo, Feijó É terceiro round na casa, galera Que loucura Tá maluco Vamos que vamos Repara no intro Do rap começa É bate e volta, dois versos Quatro vezes Aê, demorou Parceiro Você até falou que o do rap aqui era golpista Só que perante a mim no debate Então desista Maluco, meu talento vem do ventre Só que eu vim lá da terra do nunca Pra ser um monstro como sempre Da terra do nunca eu sei idiota E hoje eu vou te chutar lá pra terra Onde Judas perdeu as botas Aí você vai ficar perdendo o meu xará E vai ter muito o que rezar Pra um dia quem sabe alguém te achar Então me manda pra lá Que lá eu vou espalhar mais sentimento A Judas perdeu as botas E eu não perco os argumentos Aí eu vou fazer o rap Eu tô na dança Só que hoje deu terceiro Então perca as suas esperanças Você é muito bom na teoria Mas é ruim na prática Sabe que o argumento Não é questão de matemática Aqui eu fiz e honrei a minha parte Adianta ter argumento Na terra de Judas Ninguém tem caráter Só que parceiro, tá ligado Eu moro na oeste Vou te explicar E lá quem não tem caráter Então não me mande pra lá Porque eu sou diferente Do rap e é vagabundo Se você mudar pra lá Vai ver a mudança no mundo Mas eu não falei da oeste Um salve pra oeste Eu nem conheço e sei Que lá tem os cabra da peste Mudar o mundo Qualquer guerreiro Você quer mudar o mundo Pensa em você E se mude primeiro Você falou De lá na oeste Para e analisa Comédia Você tá na oeste Cuidado não de ser pisa Eu faço rap tranquilão Você tem que saber Onde você vai Pra não perder sua direção Máximo respeito E proceder Mas quem falou Que é oeste Onde Judas perdeu as botas Foi você Essa é a diferença No papo que é furada Vocês viram O cara adesorra A própria quebrada Uou Que que é isso Ai papai Tá maluco mano Chuva de palmas aí Para os moleques Round maravilhoso Você é louco Independente aí Chat É com vocês galera Eu quero ver todo mundo Participando Na maior humildade mesmo Ajuda nós aí Ok Então bora lá Bora chamar o mano feijó Libera o mic do feijó aí Qual o seu voto pro terceiro round? Cheguei cheguei Então bora vai pro Lauro mano Beleza Lauro segundo feijó Levou o terceiro round Agora tá tudo na mão da plateia E vamo lá Vamo lá Plateia Plateia foi com o Lauro Certo Lauro próxima fase Parabéns do rap É nóis irmão Mandaram muito Tamo junto Dá um sorte aqui Da Batalha de Pinhais Guerreiro Chega aqui irmão O apresentador da Batalha de Pinhais É o Lauro também Tá ligado Tá representando pra caralho lá Pô Obrigado pelo espaço Quero agradecer a oportunidade Contidaram a oportunidade pra gente Não é só pra um MC Ou pra uma batalha Mas pra um estado inteiro Cara A gente é de novo Com vocês Obrigado A gente faz a Batalha de Pinhais Lá do Paraná Região metropolitana da capital Curitiba Segue a gente aí no Instagram Batalha de Pinhais Há um tempo já a gente vem Fazendo Batalha ao Vivo Das primeiras do país aqui E a gente não pensou Que a galera Vai começar a fazer no estúdio Um tempo ruim Mas pô Ainda bem que vocês estão nessa também E tamo junto Eu sempre correr lado a lado Desculpa Falar assim meio ruim Que eu tô concentrado Nervoso Emocionado Mas é isso aí Segue lá no Instagram Batalha de Pinhais Tem um canal no YouTube Também Batalha de Pinhais Tamo junto Tamo junto Que é nóis Não parar na casa Certo Tchau